Eu vou transformar isso aqui em um implanibilizante para a nossa parede. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Uma proteção para essa parede de tijolos direto com argamassa AC3. Só que a parede fica exposta aí a umidade. Olha só, a água que penetra bastante, tá vendo? Você joga água, água de chuva, ela penetra bastante. Não importa a marca, quando você for comprar aí, compra diluente para PU junto com isopor. E essa técnica que eu vou fazer aqui hoje, ele já pode ser aplicado no mesmo dia. Não precisa você esperar muito tempo para aplicar ele não. Vou fazer aqui na metade dessa parede para vocês poderem ver a diferença, tá? Pessoal, olha só a mágica acontecendo. Não tem dificuldade, né? Um implanibilizante caseiro, qualquer pessoa consegue fazer. E por quê? Porque o isopor, ele vai diluir aqui no solvente. Ser criado aqui como se fosse uma resina, tá? E você consegue aplicar. Já vi pessoas no comentário perguntando se pega fogo. Não, pessoal. Eu já fiz até um outro vídeo mostrando para vocês que isso aqui não pega fogo. Depois de diluído, você vai aplicar na parede. É claro, se você tacar fogo aqui dentro aqui, vai pegar fogo. Mas aí álcool pega fogo, gás pega fogo, né? Gasolina pega fogo. Tem que tomar cuidado na hora que você estiver fazendo. Aí você pode insistir mais um pouco. Ele vai continuar diluindo. Mas vai ter uma hora que ele vai já, tipo, que meio que parar, ó. Tá vendo? E vir por aqui dali, ó. Já está diluindo bem menos. Esse aqui também. Se quiser continuar, só mexer assim, ó. Ele vai continuar diluindo, tá vendo? Diluindo mais um pouco, ó. Então vamos diluir aqui no vidro. Agora eu jogo para cá para a gente conseguir aplicar aqui na parede. Viu como ficou a consistência dele aqui? Tá ótimo. Não precisa se preocupar com demãos cruzadas, nada disso não. A segunda demão é utilizada menos, menos quantidade. Porque a primeira demão, essa parte aqui do nosso efeito, ele acaba sugando bastante, ó. Vocês podem ver. Tá com um brilho aqui já, tá? Tá a diferença aqui de cor porque aqui fica com um brilho e o produto tipo que cria uma película aqui por cima, beleza? Então vai diferenciar um pouquinho na cor mesmo, fica ciente disso. Então novamente vamos aplicar a segunda demão. Ó, se for uma parede lisa, né? Um reboco já lisinho já. Aí eu já fiz o teste, ele rende mais. Incrível mesmo. Esse produtinho caseiro, ele faz. Olha só a diferença. Ali, ó. Dá para ver a diferença daqui para cá, ó. Aqui ficou mais escuro porque ele deu um brilho aqui na nossa parede. E lá é a umidade mesmo da parede ali que entra. Aqui mostrando para vocês, trazendo essa demonstração de uma parede que está impermeabilizada, está protegida, com um produtinho caseiro. Deixe o seu like, compartilhe comigo. Tenho certeza que uma ideia dessa pode ajudar muita gente. Se inscreve no canal porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Valeu? Forte abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.